Vocês já repararam que o nome dos filhos dos famosos estão cada vez mais pequeninos? Pois é, a filha da Sabrina Sato se chama Zoe, a filha da Simone, da dupla Simone Simaria, se chama Zaya, a filha caçula do Roberto Justus com a Ana Paula se chama Vicky. É, esse modismo caiu no gosto do povo. É difícil a gente não conhecer alguém que se chama Enzo, Noah ou Liz, não é verdade? Vamos repercutir isso para a gente entender essa história? Vem comigo! Segundo o site da Transparência de Registro Civil, dos 50 nomes mais registrados em Goiás, entre janeiro de 2021 e março de 2022, a maioria é de nomes curtos. O primeiro nome continua sendo Miguel, com 1.277 registros. Vem do hebraico e significa aquele que é similar a Deus. Depois vem Helena, Heitor, Arthur e Alice. Gael é o sexto nome escolhido pelos goianos, um nome com muitos significados, como belo e generoso ou ou protegido. Esta foi a escolha dos atores Tiago Lacerda e Vanessa Lois para registrar o primeiro filho. Davi está em sétimo, vem do hebraico e significa o amado. Nome escolhido para os filhos de Neymar, Gabi Brant, Carolina Dikma e Cláudia Leite. Depois vem Gabriel, Samuel, Laura e Cecília. Theo está em décimo segundo lugar, vem do grego e quer dizer literalmente Deus. Nome do filho de Sandy e Lucas Lima e também do primogênito do cantor Sorocaba e Biá Rodrigues. A lista segue a tendência de nomes curtos e simples. Noah, por exemplo, também está na lista dos mais registrados no estado. O nome vem do hebraico e quer dizer conforto e descanso. É o nome do filho dos atores Cássio Reis e Daniele Vinicius e também do filho do ator Sandro Pedroso, com a influenciadora digital Jéssica Beatriz, filha do cantor Leonardo. Ravi também é uma forte tendência de batizados em Goiás. É um nome antigo e vem do sânscrito e significa o sol. Este é o nome do primeiro filho do DJ goianiense Alok e a esposa romana, que também são pais da Raica. Os nomes Eloá, Liz, Isis e Maitê também estão entre os mais escolhidos de Goiás. Aliás, Liz foi a escolha da biomédica Amanda para a filha de um ano. A primeira vez que eu me deparei com esse nome, eu achei o nome lindo, fiquei encantada. E fácil, pequeno. E descobri que eu tinha uma cliente que a filha dela se chamava Liz. E ela sempre descreveu a filha dela de uma maneira muito leve, encantadora, uma criança meiga, doce, alegre. Eu costumava falar minha feliz. Fui procurar pelo significado, que eu acho muito importante. E significa promessa de Deus, meu Deus em abundância. Liz também é o nome da filha de Luana Piovani e Pedro Scubi. Eles também são pais do bem e do dom. A Luciana tirou o dia para passear com o Neto Enzo. Nome que já foi campeão de batizados no país, mas que hoje nem aparece mais na lista dos 50 nomes mais procurados aqui no Estado. Eu acho muito moderno esse nome. E também muito prático, né? Você fala o nome dele e pronto, não é um nome complicado. Bruno Quintiliano é o presidente da ARPEN de Goiás, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. Ele diz que os famosos influenciam, sim, nos registros de novos nomes. O famoso, há uma publicidade daqueles filhos quando nascem, tudo. E a população, o povo em geral, gosta disso, né? Há um segmento disso. Então, sim, influencia. Um exemplo é Zoe, filha de Sabrina Sato, que nasceu dia 29 de novembro de 2019. Será que existem mais nomes como esse antes ou depois do nascimento dela? Só no nosso cartório de Zoe, eu acho que deu 14, né? Eu acho que na nossa pesquisa rápida, eu acho que deu 14 zois. Zoe. De 2019 pra cá. De 2019 pra cá. 14, tem uma que era mais antiga, antes de 2014, que são 15 registros de Zoe. 14 são de 2019 pra cá. Então, há sim, comprovando esse modismo, né? Os motivos que levam os pais a escolher nomes curtos são muitos. Dentre eles, o significado, a simplicidade e a facilidade da criança aprender a falar e a escrever o próprio nome. E você aí de casa, também entrou na moda de nomes pequenos? E você aí de casa, também entrou na moda de nomes pequenos. E você aí de casa, também entrou na moda de nomes pequenos. E você aí de casa, também entrou na moda de nomes pequenos. E você aí de casa, também entrou na moda de nomes pequenos. E aí de casa, também entrou na moda de nomes pequenos.